Bem-vindo ao baile Eu quero ter você comigo E outra vez beijar em sua boca Meu coração não tem sombrio E a saudade é muito cara O amor bateu com aquilo desde que eu fiquei Somente apaixonado e dependente de você O amor bateu com aquilo desde que eu fiquei Somente apaixonado e dependente de você Vem, 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 vem ficar comigo Vem, 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 vem que eu preciso Vem, eu gostei que se pareça o meu amor Eu gostei O prazer é o meu amor pra me dar Eu quero ter você Seu coração não tem sombrio Seu coração não tem sombrio E a saudade é muito cara O amor bateu com aquilo desde que eu fiquei Totalmente apaixonado e dependente de você Soa, boa, tão forte Seu coração não tem sombrio Seu coração não tem sombrio Totalmente apaixonado e dependente de você Meu bem Pelo bem, vem, 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 do meu Deus, vem cá Pelo bem, vem, 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 eu preciso De correr, se é você que se parece comigo É porque o grande é a emoção dessa vida É porque o grande é a emoção dessa vida É porque o grande é a emoção dessa vida É porque o grande é a emoção dessa vida